Representantes de movimentos sociais, sindicatos, ONGs, universidades, poder público e empresários se reuniram no Senai Cimatec em Salvador para a abertura da Conferência Estadual das Cidades. O evento segue até 2 de dezembro, oportunidade de diálogo entre o governo do estado e sociedade. É uma ferramenta importante da participação popular no intuito de planejamento das cidades, da discussão de habitação, mobilidade, enfim, todo um espaço para que a gente possa discutir uma sociedade mais inclusiva, uma cidade mais justa e que faça com que a participação popular tenha um papel fundamental. Dialogando com quem vive nas cidades, dialogando com os maiores interessados na melhoria da qualidade de vida nas cidades, seja na área do saneamento, seja na área da mobilidade, seja na área da oferta de emprego, é que nós podemos chegar às melhores soluções. Realizadas a cada 3 anos, as conferências funcionam como um instrumento de participação popular na construção de políticas públicas. A gente traz as demandas das pessoas que não podem estar aqui, mas a gente vem representando a população da nossa cidade, principalmente os movimentos sociais. É um movimento importantíssimo para a gente que vem debater questões. A importância é justamente estar aí, na oportunidade que o governo e as autoridades dão para nossas comunidades periféricas de estar sendo representadas nesses espaços e estar procurando melhorias para nossas comunidades. Obrigado. Obrigado.